Fala aí pessoal, belezinha com vocês? Vamos lá para mais uma gameplay Deixa eu esperar eu ficar ao vivo enquanto isso Enquanto, enquanto, enquanto isso roda minha vinheta Bem, 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 vamos lá jogar Minecraft Quem quiser entrar no meu server, o IP está aí disponível Gente, vou para entrar Entra Sem zoar, tá bom? Deu um bug aqui Deu um bug aqui, bugou Gente, vou ter que entrar agora E vou ter que colocar minha senha, né? Então, para ninguém ver minha senha Para ninguém ver a minha senha Eu vou multar a tela Multei a tela Vou logar Já desmulto Gente, quiser entrar, pode entrar Tem a lista branca Para entrar eu preciso liberar Não vou deixar Eu não vou deixar disponível Open para qualquer um entrar Porque o pessoal gosta de entrar E fazer zoeira É, aprendi, né? A última game foi A última gravação que eu fiz aí com vocês Foi o ótimo A gente entrando Derrubando tudo Ué Não está dando para logar? André, como você é burro Eu já estou logado Meu Deus do céu Quanto por isso Está meio bugado o mapa Sei lá o que está acontecendo Eu estou dentro da casa, tá? Mas olha Está bugado, sei lá Isso aqui Ficou meio esquisito Ali tem uma caverna Bugou 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 essa bagaça Deixa eu deslogar Vamos desconectar Vamos conectar de novo Tem espaço para 12 players Só entrar Para não jogar Entra no meu canal No YouTube Se inscreva Deixa seu like lá Ué, gente Bugou mesmo Bugou essa bagaça Deixa eu resetar o server Vai Peraí Peraí Cadê? Cadê? Sumiu Dá um restart Eu vou deixar a tela fechada Porque quando voltar Eu vou precisar logar Entra lá no meu canal A gente se inscreva Quem se inscrever no meu canal Vai receber Um alert box Alert box Que você se inscreveu lá Desta forma aí, ó Entra lá Se inscreve Para receber todas as minhas notificações Lembrando que essa live aqui Ela vai lá para o canal Eu estou gravando E ao mesmo tempo transmitindo Resetor? Vamos ver se resetou Deixa eu ver Então Estou logado Voltou 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 Já estou logado Está pedindo para logar lá Ué Eu já estava logado Esse negócio é de palhaçada Cara Eu entrei e falou Você já está logado Agora estou pedindo para logar Oh meu Deus Barra login E a senha Lembrando que para você entrar Você tem que dar Barra register 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 Não sei lá como fala Para você Poder entrar, tá? Vamos lá Vamos lá gente O mundo Ele é 100% Sobevivência Eu tenho acesso ao game mod Mas vocês podem ver Barra Eu estou como op Game mod 1 Acho que é o creative Estou no creative Agora Mas o mundo Vai ser jogado 100% No game mod 0 Game mod 0 Tá? Que é a forma mais divertida De jogar Minecraft Sem trapaça Sem cheat Não vai ter Quem entrar para jogar comigo Não terá O Game rule cap inventory tool Acho que é assim que fala Não vai ter, tá? Só para constar Não vai ter Esse Esse comando Para quem não sabe Esse comando Deixa os Os itens No Na mochila No inventário E você não perde Se morrer Aí não tem graça Aí você vai explorar Você pode fazer qualquer coisa E não vai perder nada mesmo Que você conquistou Então não vai ter O que eu preciso fazer? Eu preciso sobreviver Para eu sobreviver Aqui nesse Nesse game É como na vida real mesmo Vamos pegar isso aqui Ai Esqueleto Eu odeio esqueleto Morre aí pelo fogo Vai Morre Ah ele se apagou Ele foi Olha Os bichos É safado Morreu Não dropou nada Bicho tão inútil Prestou para nada Hum Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma flecha Tem um plugin Muito legal Para quem não sabe Para ver plugin Você dá barra plugin Esse plugin está instalado Opa É plugins Eu estou com o Eu estou com o Eu estou com o Junti Trees São árvores gigantes Muito legal Tem o baú Travado Não consigo colocar Para proteger terreno A única forma que eu consigo É proteger no baú Então se você Você quer entrar Você coloca um baú E no baú Você coloca uma plaquinha Sem nome nenhum Você deixa zerado E ele vai ficar escrito assim Aproveite E o seu nome Do seu O nome Do seu Do seu Do seu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preciso fazer Precisa estar de ferro Precisa estar de ferro E de carvão Eu acho que aqui Tem uma gruta É bom também Sempre limpar A sua volta Olha lá Está vendo Eu ia falar Por causa disso Embaixo das árvores De ficar muito esqueleto Principalmente assim Onde está muito escuro Então limpa Limpa Porque se eles Dropar aqui Eles não tem como Se esconder Eu não gosto Dessas árvores Que fica Esses pedaços Sabe Ó Tem mais lá Tem mais lá Acabou? Acho que acabou Eu acho Sei lá Acabou? Se não tirar tudo Ela não cai De qualquer forma Fica sombra Para esses esqueletos Deixa eu arrancar Esse aqui também Vai Se inscreve lá Gente No meu canal Deixa seu likezinho Lá Abilita o sininho Eu vou gravar séries Para lá Para quem quiser Jogar comigo Só me adicionar aí Aí você vai Entrando nas minhas séries Gravar uma série De Minecraft Modo sobrevivência Modo criativo Gosto bastante De jogar também Modo criativo Muito legal Vamos lá Vamos tentar viver Aqui Primeiro eu vou dar uma limpada Em volta aqui Me sentir seguro Tem um pedaço aqui Esse plugin das árvores gigantes É muito da hora Cara Depois eu vou entrar no game mod Game mod 1 Para eu instalar ela Para eu plantar ela Eu só consigo plantar Com o game mod Porque precisa de muita farinha de osso Para Fazer ela crescer E precisa de uma pedra Preciosíssima Aqui do Minecraft Que é mais difícil de achar Do que a diamante Que é a esmeralda É fácil achar diamante Agora eu quero ver A achar a esmeralda A esmeralda é muito difícil E para fazer a árvore gigante Precisa da esmeralda Do bloco de esmeralda Depois eu vou criar uma aqui Bem do lado dessa Desse abrigo aqui Aí eu vou fazer tipo Uma casa na árvore Vai ficar da hora Vocês vão ver Vocês vão ver Como vai ficar louco Ali tem uma gruta Ah lá Tá vendo Onde eles ficam Eles ficam escondidos Bem lá embaixo da árvore Eles não é besta Eles vão sair Morrer Eu morri Eu não sei nem onde É que eu não vou nascer Ah lá Tá vendo Não tem Eu devia ter guardado No baú Aquilo Eu não tava nem vendo Que tava morrendo também Mas eu devia ter Droopado perto Falei Dropei perto Ainda bem Não tem o código Pode esquecer Se você for jogar comigo Nem pede Que eu não vou pôr Não tem o código dos itens Não vou pôr Ah lá Lá vim ele de novo Ó Bicho chato É por isso que eu preciso limpar Em volta Pra eu ficar mais seguro Deixa eu só guardar isso aqui Pra eu não perder Né Que eu já conquistei Isso aqui Deixa aqui Deixa 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 Guarda No início do game Tudo que você encontra Eu vou guardar Até terra Isso aqui Deixa lá no 1 As árvores Cogumelo Plantinha Tudo eu vou guardar Ó Cadê aquela desgraça Ele tá pra cá Né Tá pra cá Olha Eu me perco muito fácil Ele tá ali ó Pô ele já saiu Eu tô ouvindo ele Olha lá Ó Mas é chato pra caramba Deixa eu deixar isso aqui Vai escurecer já É Tem o kit tools Tá T Barra Kit Opa Kit tools Olha lá Peguei de novo Vai escurecer mesmo Então eu não vou nem me preocupar Com aquele bicho lá Eu tô sem a cama ainda também Mas eu tenho umas madeirinhas aqui Ó É Fazer mais Beleza Ó Igual eu tava falando pra vocês Lá do baú Ó Se você bloquear o seu baú Você bota o baú Já até aparece aí ó Mas tá em inglês Pra você entrar no seu baú Não Eu vou explicar Melhor Cadê o outro Pra ele ficar privado ó Aí você vem aqui Pega a plaquinha Aí você vai lá Joga uma plaquinha Não coloca nome nenhum E conclui Aí vai aparecer escrito lá ó Aproveite A ideia No caso tá privada pro meu Pro meu player Somente Ninguém mais acessa Deixa eu ver aqui Tem um camarada querendo entrar Deixa eu ver se o player dele tá na lista branca Tá Tá liberado já Olha como é horrível Sem a cama Sem as tochas E tem um buraco aqui ó Pode entrar uma aranha a qualquer momento E guarda gente Tudo que você conquistou Guarda Quando tem um código é mais fácil né Você conquistou Morreu Fica tudo guardado com você Mas aí onde tá a graça da sobrevivência Não existe graça O legal do jogo é a sobrevivência A moda sobrevivência é a sobrevivência 100% Esperar o dia amanhecer Quem se inscrever vai receber Esse alerta aí na tela Se inscreve lá gente Por favor Ele já tá na whitelist De só passar o O número do IP pra ele O número do IP pra ele Noite demorada Preciso de lama Pra fazer a cama É Tem uma abóbora Dá pra colocar na cabeça Então se não dá pra fazer ainda Porque eu não tenho carvão Mas nessa correr atrás Os carvão Vamos lá Vamos lá Dia Clareia Clareia logo Clareia logo Voltar A gente tá longe pra clareia Oh Dá pra ver as estrelas Eu tenho um teto solar Eu tenho um mini teto solar aqui Vamos lá Aproveite Não tem nada aqui Não tem muita coisa pra fazer Eu não vou sair Porque se eu sair eu vou morrer Isso é certeza Tenho cana-de-açúcar Mas acho que preciso de água Preciso de Vamos ver onde tá o dia Eu acho que já tá pra nascer o dia Tá nada a lua Onde tá ainda Tá dando meia-noite agora No game Por volta da meia-noite A lua lá Se eu sair eu morro Se eu morrer eu me perco Porque eu não tenho cama É Tem aquele comando Set home Acho que é set home Será que é isso? Não Acho que não tem Não tô com esse plugin não Vamos ver Vai O que que tem O que que tem em minha roda Pelo menos que eu tô do lado do rio E é difícil dropar bicho aqui Bem difícil mesmo Eles dropam mais lá pra dentro Bem mais lá pra dentro Ah, travei A porta podia ter colocado um pouquinho mais pra fora Vamos esperar o dia E é assim mesmo Sobrevivência é assim mesmo Agora deve tá dando umas 3 3 da manhã É por aí Pode ver, ó Tô do lado do rio E não dropa bicho Creeper? Não, é esqueleto lá É esqueleto Não dropa bicho do lado do rio Aqui tá dropando muito esqueleto Olha as árvores Uma boa contra esqueleto Também É você Tomar lobo Tomar muito lobo Vamos esperar o dia nascer É o jeito Não tem outra saída É o dia nascer mesmo Será que eu consigo fazer alguma coisa? Será que dá? Dá pra arrancar nessas coisas daqui, né? Peraí, tem um carinha querendo entrar No mundo Eu preciso liberar ele Deixa eu ver aqui Ahn Com letra minúscula Se não for Coloca Ué Eu acho que minúscula e maiúscula Não difere, não White list Adicionar player Calma aí, gente Enquanto isso Pronto Acho que apareceu aí, né? Na transmissão Que eu coloquei o carinha na Na lista branca Tem um porco aqui Vamos matar ele Não posso perder essa oportunidade Olé Olha, vários oléspires estão me dando Pronto Morreu Já tá nascendo Tem uma luz ali É Quanto isso Quanto dia não nasce Já tá nascendo Vocês viram que não dropou Nada de bicho aqui Dropou nenhum bicho aqui Nada Deixa eu terminar de cortar Essa árvore Cadê aquele esqueleto? É vazudo aí Ahn Aqui parece que é um buraco Não? Aqui Já tem uma entrada Pra mim, ó Acabei de entrar na idade da pedra E vamos procurar Não vou entrar muito novo Senão vai ficar escuro Não tem um carvão Não tem um tocha Não vai ter como eu ver Por aqui deve ter carvão Bem, nada ainda Nada 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 Nada, nada, nada Nada Não Nada de carvão Tô soltando uma aranha Deve ter uma Ó, ver se eu consigo achar carvão Meio por cima aqui É, ela Ela não faz nada Se você não olhar De dia Não, aqui não tem nenhuma Nada, nada, nada Nada, nada Deixa eu ver o que o carinha Tá falando aqui Tem bicho? Cadê? Escutei Deixa eu voltar aqui pra tela Voltar Segundo dia Vamos correr atrás de carvão Eu preciso de carvão Eu preciso Aqui tem que ter, gente Tem que ter, tem que ter, tem que ter Quem acha que vai ter carvão aqui Quem acha Quem acha Eu acho que vai ter Eu acho que vai ter Será que não? Será que tô achando demais? Eu não quero me aprofundar muito Porque eu não tenho tocha Não vou enxergar Vai ser bem aqui Enfim, aqui não achei não Entrar mais um pouquinho Ixi, saí do outro lado, ó Caraca O que que é isso aqui? Arenito? Acho que é arenito Só IP, mano O nome não precisa Tanto é que nem dá pra entrar pelo nome Tanto faz Original é pirata Tô com uma sorte Essa gruta aqui Não vai me ajudar em nada Já Escavei um grande buraco aqui Realmente aqui não tem nada Aqui não Tem Nada Vamos remover isso aqui do caminho Tem galinha ali Que eu tô vendo Ah, tem mais um Coisinho aqui Pera aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou voltar É claro, né Vou guardar o que eu peguei Aqui eu não sou besta Tá pra fazer o forno já, né Acho que eu já consigo fazer o forno Não? Ah, burro O forno Pronto Com o forno Eu já consigo Conseguiria, né Se eu tivesse Mas ainda não tem Ainda vai achar Não pode desistir O que vale é a insistência Pra qualquer coisa, né Isso Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Pra sobreviver Ainda com o pouco de vidro Que eu tenho Eu tô perdendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem, nada ainda Nada 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 Bem, nada Já tinha que achar por cima Esse tal Desse carvão Aqui tá um lugar bem Isolado Tá num lugar de muito difícil Acesso Eu me perco fácil Muito fácil Eu acho que eu tenho que ir pra lá Pra esquerda Eu acho É um milagre ter me achado Mas eu me perco muito fácil Aqui acho que não tá com nada Aqui não vou achar nada Eu poderia fazer um barco Opa Isso aqui depois eu vou remover daqui Isso aqui só vai atrapalhar Minha vida Ué Tô afundando Afundar não Meu filho Afundar não Iupi Tem areia Então nessa razão Tipo um Um calço aqui Um degrau Iupi Cai na água Legal Oh my god A noobice está A noobice está do meu lado Caminhando Junto comigo Pronto Olha só o que eu fiz Que eu fiz pra fazer isso Só perdendo energia Gente eu não vou passar o nome do server Eu vou passar o IP Não precisa do nome E eu acho que vai Quase Quase quebrou A ferramenta E eu precisava de ovelha Primeiro eu vou fazer uma cama Vamos atrás de ovelha Vai antes que escureça Onde está o sol Ixi O sol está bem baixo Já Vai escurecer em minutos Ovelhinha Uau Hum Aqui eu acho que eu acho Aqui eu acho Mas não vai dar tempo Mas não vai dar tempo Ah rapaz Olha aqui ó Estou falando Já é um avanço Falei que eu ia achar aqui Eu acho que não Agora o que eu preciso Voltar vivo Só isso Só isso Encontrei o que eu queria Encontrei o carvão E agora eu vou fazer 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 A tocha Primeiro eu pego a madeira Coloco aqui Faço a madeira Aí eu pego a madeira Eu tenho que fazer o graveto Um, dois, três, quatro Tá ótimo Vou fazer dez Tá bom Pronto Agora eu faço tudo em tocha Beleza Beleza, beleza, beleza Aí ó Já tô Em um outro lugar Tô E lá em cima eu posso fechar Agora eu não preciso mais Desse dado solar Eu só queria Muito Muito mesmo Eu queria a cama Mas pra eu fazer a cama Eu preciso da ovelha Que pelo visto Ela tá Bem longe daqui Vou iluminar isso aqui Tá aí ó Um abrigo Não posso nem chamar isso de casa Isso aí é um abrigo E vamos esperar a noite passar Vamos esperar Vamos mais Fazer o que Eu posso pegar uma madeira Uma madeira Não, tudo não Vou botar uma aqui Eu não sei se queima Com graveto Mas acho que queima sim Queima Ixi, não deu pra coisar tudo Vou colocar dois Vai dar Vai dar Isso Uhum 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 Tá quase morrendo de fome Guardar No baú Isso 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 Pronto E agora mais uma vez Tem que esperar a noite Passar Bem chato Ficar esperando Sem poder explorar Estou sem a cama ainda A gente tá indo pro terceiro dia Primeiro dia eu colhi a madeira Ah lá Não, 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 não Apareceu o bicho Eu vou dar a volta Vou dar o outro lado Primeiro dia eu fiz o abrigo Segundo dia eu colhi madeira Mais madeira E no final do segundo dia eu comprei Eu comprei carvão Agora Quarto dia Acho que esse aqui vai ser o quarto dia Correr atrás da lã Tem um monstro perto Vocês vão ver gente Eu vou usar Vou usar depois o game mod Pra construir a árvore Acho que eu vou entrar agora No game mod Só pra vocês verem Game mod Ah não Não, não, não No final da transmissão Eu faço a árvore Eu vou fazer bem aqui do lado Ela vai crescer enorme Ela vai ficar muito grande Vamos esperar o dia passar Vamos esperar Enquanto isso Esse grupo tá muito parado Não tem ninguém A gente tem aranha Tô ouvindo aranha Estou ouvindo aranha Tá certo o IP? Acho que tá certo o IP aí do server Smycer 4 4 4 4 1 243 A porta Tá certo Que é 100% sobrevivência Vamos sobrevivência Esse mundo cruel Do Minecraft Que crueldade Meu Deus Se inscreve lá gente No meu canal Por favor Essa transmissão Ela vai pra lá Eu tô transmitindo E gravando Estamos indo Estamos indo pro quarto dia Quarto dia De sobrevivência No Minecraft Tem um atraso Na transmissão De 20 segundos Esperar esse dia amanhecer E Tem alguma coisa Pra eu guardar Como eu vou caçar Eu vou caçar Eu vou correr atrás Da Da ovelha Que aí me poupa Esse tempo De ficar esperando O dia clarear Não dá pra ter uma noção Onde tá A noite É Vai amanhecer Já A lua tá baixa Já Já deve Tá Deve tá Nascendo lá Tem bicho O bicho não foi embora Por que Pouco ele queima Só pra deixar Ele ficar preso ali Olha eu aí Olha eu aí Dentro da minha casa Oi gente Estou com medo Estou com muito medo Dos bichos Oi gente Estou com medo Dos bichos Preciso caçar ovelha Olha dentro do meu miolo Meu cérebro Meu cérebro não tem nada Dentro É um Belo de um vazio Oi 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 Já tá clareando Parece Parece que já Parece que já Parece que já Parece que já Vamos lá Pior que ele tá lá fora Esse bicho Esperar Se ele entrar aqui Aí eu tô ferrado Tem um porco ali Tô ouvindo Tá clareando Tem outro porco ali Ali tá dando pra Dropar porco mesmo Matei um ali quase agora Que é o dono Dessa carne aqui E ali tem outro Já tá clareando Acho que já dá pra eu andar Bem Pra eu não me perder Minha casa Ela vai Tá Pro sentido Do nascer do sol Minha casa tá pro leste Então Eu tô indo pro leste Ô meu deus Vamos pra oeste Geralmente as ovelhas Ficam assim por cima Hum Eu tenho medo de andar E me perder Deixa eu renovar aqui Pra não cair O server Renew time Devia ter feito isso Quando eu tava lá Ainda não podia a tempo Renew Pronto Renovado Ah já não sei onde é o leste O oeste Me perdi Meu deus Meu deus Meu deus Ah minha casa é pra lá Ali tá o sol É Então tem que vir pra cá Vixe Eu tô numa 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 selva Não é nenhuma mata Olha Galinha Oi Galinha Galinha Ovelha Achei ovelha Morreu Cadê a lã Peguei a lã Eu vi outra aqui Foge não Foge não Essa dropo lá Galinha Nossa eu dou uma Se eu não a galinha Ela morre Parece que ele tem mais Não sei Ali Tô vendo Moro pra lá Né Ixi Que rio raso Tem outra ali Tem um porco Ixi Aqui tem bastante Bom Maravilha O tamanho do rombo Que ele faz Era pra ter sido Em mim Tem outra aqui Tem mais ali Vixe Aqui tem tudo Quanto é cor Vou escolher Vaquinha também Olha Olha A zolexa A vaca Tá me dando Bem Quarto dia Então foi caça Né Então esse dia Aqui foi só Vou só caçar Tem uma aranha ali Mas como eu falei Mas como eu falei A noite elas não Elas não são um problema O problema da aranha é de dia Opa Falei o contrário O problema da aranha é de dia O problema da aranha é de dia O problema da aranha é de dia Agora eu moro pra lá Vamos pra lá né Vamos pra lá então Vamos voltar Agora já tem a cama Tem suplementos também Pra cá que eu moro Ixi cara Pra eu me perder aqui É fácil 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 É ali ó É Só gasta energia Na dona Tchau porquinho O porco é difícil de morrer Gente Tem que dar três golpes Com esse negocinho De pedra Bem Cassei Achei O negócio Pra fazer a cama Já tenho a cama Tá bom Vamos lá fazer a cama Vamos ver se eu tenho O mesmo suficiente Pra fazer Tá preta não dá Não dá A branca dá Não Tá faltando a madeira Burro Tem que dar pra fazer A branca dá ó Pronto Cresci na vida já Cresci Na vida Olha só Tem que dormir tá Pra dar ó Olha lá Bad Spaw 7 Já tá Marcado Que quando eu morrer Já nasço aqui É O que que eu posso fazer agora Eu vou guardar Claro Tudo isso aqui Hum Madeira de carvalho Tá Eu vou cozinhar Tudo isso aqui Não vai dar Que eu sei Então eu tiro Coloco aquilo Daqui a pouco Tá tudo cozido E é claro Eu vou comer Senão eu vou morrer Eu preciso encontrar ferro agora Eu preciso encontrar ferro agora Ferro 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 Eu tô moscando Tô moscando Tô moscando mesmo Eu já podia ter saído Metade Vai Não tudo Metade Não vou me preocupar Em fazer ferramenta Porque eu tenho Barra kit Cadê o sol O sol tá indo pra lá O sol já sumiu Onde é aquele lugar lá Acho que é mais pra lá Quer ver aquela caverna Que eu achei Carvão Tá por aqui É aqui Acho que tá aqui Não Vou entrar ali mesmo Vamos ver O que eu achar É lucro Carvão Boa E eu achei uma caverna Achei bastante carvão E Encontrei uma caverna Aqui E por hoje Tem bicho Tá meio bugando Vamos explorar Primeiro Por enquanto não Tô vendo nada Tem ali Tem bichos É vagante É vagante Não é? Acho que é vagante Morreu 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 É foda aí Isso é muito bom Porque mais carvão Olha É bom Porque pode ter ferro Bem próximo Tá vindo mais Tá vindo mais É um É só um Tá com lag Tem mais um ali Tá com uma lança Pega um machado Pega um machado Pega um machado Oxe Cadê? Tem muito bicho aí dentro Olha o esqueleto lá Olha onde ele tá ali Eu vou morrer aqui dentro Não pode Mais um meu amor Espero que lá fora tá a noite Vou aproveitar E eu vou abrir aqui Não Morri Não deu tempo Agora que é a hora de eu dormir Os pau foi perto Ah não Eu tenho que deitar na cama Pus pau Nascer lá Sai fora Agora que eu tô com madura de ouro Não consigo dormir Porque tem monstro perto Que raiva Cara Morri Marcelo Morri Desculpa aí Marcelo Não vi seu recado Pode jogar sim Cara Você tá aí ainda? Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Cara Não acredito Pronto Pronto Agora é só eu voltar lá E recuperar Apesar que ele tá ali ainda Ele não vai sair dali Caramba Que corteira Não é mais maluca Ele tem uma dura de ouro O sol não vai danificar ele Então Dá um olê nele É o jeito Acho que tá pra lá Claro Eu vim por aqui Entrei aqui Acho que tá por aqui Ou não Não Tô precisando É ali mesmo Minha coisa tem que tá aqui Tá aqui Ó Aquela desgraça Preciso de ferro Preciso de ferro Preciso de ferro Preciso de ferro Cadê minha espada Aqui tem mais carvão Vou arrancar tudo Tem bastante Olha Viu? Iupi Sei lá Essa gruta aqui Tá meio estranha Bem aqui Que tá no caso Desgraça Cara Aqui tem muito monstro Deixa eu dominar lá Vai Tem umas nove tochas Restante aqui Gruta é enorme Tem bicho aqui Ó Ó Se for um Dá pra matar Tem mais lá Caraca É muito Dá não É muito É muito É muito bicho Sem chance ali Aqui hein Ai meu Ai meu Tão saindo Vem Vem Sai Vem Isso Vem 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 pro sol Vem Tomar um solzinho Vem Só não pode me dar um tapa Desse um tapa ali Eu morri Deixa eu fazer uma coisa Aqui vai Deixa eu poupar Esse espulo Opa Deixa eu poupar Deixa eu poupar A gente tá bugado Você já jogou comigo, né, Marcelo? Eu lembro do seu nome, cara Eu vou liberar você lá na lista Cadê? Eu lembro do seu nome Você já jogou comigo lá no outro mapa Por aí que eu já te adiciono White list Habilitar Pronto Prontinho Apareceu aí, ó, Marcelo Foi adicionado White list Esse é ponto mobe, né? O ponto acho que não foi, cara Só apareceu só O nome Marcelo Pronto, agora foi certo Deixa eu remover esse aqui Pronto, já adicionei É... Tem alguém me chamando aqui no Facebook? Olha, carne assada O que que é isso aqui? Vamos botar as carnes aqui Suplemento, essas coisas Vamos deixar tudo Cadê? 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 Deixa eu pegar o IP de novo Cadê? Cadê? É 100% sobrevivência Não vou colocar nenhum código cheat Nada Quem entrar tem que sobreviver Morreu, vai perder o item E por aí vai Sem mamata Deixa eu fazer outro forno Que eu tô precisando de outro forno Eu já tava com a pedra ali Morreu, perdeu o item E perdeu o item Sem chororô Sem mimimi Vamos lá Vamos botar essas carnes aqui pra Carne crua de porco Acho que eu fiquei com alguma coisa aqui ainda Não, não posso ficar com isso aqui não Detalhe, eu tô morrendo Ah, como que eu sou desligado? Eu tô morrendo Eu assei a carne E não comi Aqui, ó Passei a carne e não comi Vamos lá E não comi Pronto, já me livrei de uns pulos. Cadê o cara? Entrou? Não, não entrou. Só pediu pra entrar, não entrou. Preciso ter um campo de visão mais limpo. Como aqui no final eu vou plantar a grande árvore aqui, vocês vão ver que da hora que minha casa vai ser nela. Minha casa vai ser em volta dessa árvore que eu vou plantar. Aí tá cozido, beleza. Aqui também pelo jeito já foi. Beleza. Coloca lá, coloca lá. Esses dois cru aqui. Coloca um aqui. E um aqui. E um aqui. Foi. É... É... Pronto. Graveto pra lá. Isso, isso. Lão branca. Terra. É bom guardar terra. Dorme. Dorme. Duroturututo. Turututututu. Turutututututu. O dia amanheceu O que eu vou fazer hoje? Preciso de ferro fazer balde Eu preciso muito de ferro Muito, muito, muito mesmo O que eu posso fazer? Eu posso fazer diferente Apesar que eu estou do lado de um rio E é chato cavalo do lado de rio Para baixo O que eu posso encontrar? Vou fazer um pântano embaixo da casa Olha, eu tenho um kit tools Então Não me preocupo muito em fazer Kit tools, pronto Peguei de novo a ferramenta e ganho um baú de novo O que eu vou fazer? Eu vou limpar essa área aqui De árvore Vou arrancar tudo Vou começar por aqui Vamos lá Tenho dois machadinhos novos Pronto Essa já foi Já já está no chão Aqui tem uma É uma baixinha aqui É uma bem baixinha Beleza Ela já está no chão também Pode sim, cara O Gustavo Cadê meu jogo? Isso aqui é abrigo para esqueleto Essas árvorecinhas Então dá abrigo para esqueleto E eu vou precisar de espaço De uma área bem ampla Porque a árvore gigante Que eu vou plantar Ela faz muita sombra Dependendo de onde eu plantar ela Ela vai ficar Deixar tudo isso aqui Coberto É ruim essa árvore que cresce assim Tirei tudo Tirei tudo Vocês vão ver que da hora Cara Que árvore Fica vendo aí até o final Vocês vão ver Que da hora Que é A mega Gigantesca árvore Tem mais para lá Tirar tudo Acho que elas estão nascendo Acho que eu coloquei Spawn de árvore também Poin Então eu guardo essas madeiras aqui Para casa na árvore 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 Ela está com spawn mesmo De árvore Essas daqui Nasceram quase agora Está bem baixinha Vou pegar todas essas mudas Vou pegar todas essas mudas Cadê? 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 Opa Buguei Tem um monte aqui no chão Estou vendo Uma hora e doze já Quando der uma hora e meia Eu vou plantar Uma hora e meia de transmissão Eu vou entrar no game mod 0 Game mod 1 Que é o modo criativo Que precisa de muita farinha de osso E precisa de esmeralda Para plantar Esmeralda é mais difícil de achar Que diamante Aqui ao redor Está quase tudo limpo Eu preciso realmente limpar isso aqui Que quando ela crescer Ela vai fazer muita sombra Ninguém se inscreveu no meu canal Poxa vida Pula Pronto Falta aqui Aí Ah não Aqui Aqui Deixa eu olhar lá da casa Para eu ter uma noção Do que está perto Do que está longe Depender muito do lugar Que eu for plantar ela É Posso limpar o chão também Na verdade já tem ali Tirar essas coisas do chão Tirei Limpei Tudo do chão Acho que eu vou plantar ela aqui Acho que eu vou plantar ela aqui Nessa região Então vou ter que arrancar essa árvore daqui Tchau menina Desculpa Por te cortar Tchau 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 Deixa eu ver qual mais Acho que essa daí era a última mesmo Fica da hora gente Vocês vão ver É muito da hora Vamos plantar? Bora Acho que vai escurecer já Mas tem problema Dá para fazer uma hortinha aqui Isso Coloquei errado Não é beleza Sem problema Aqui está bem fundo Já escureceu Por cima não A lua está caindo E eu vou aproveitar a praia e dormir Antes que parece bicho Parece que essas coisas aparecem e já era Dormir Dormir Valeu Rafael Pela sua inscrição Muito obrigado É Vamos limpar isso aqui Deixar uma coisa mais Bonita Opa Olha os bug doido Olha Qual é essa planta aqui Essa vitória régea Vamos plantar Vamos plantar Acabou minha terra Olha como é importante guardar a terra Mas é lixo Mas é importante Sujeira Terra é sujeira Acho que eu tenho terra aqui Tem Tem Isso de terra Isso de terra No kit de sobrevivência Só não vem a enxada Vou ter que fazer São as duas enxadas Tá vindo até aqui Então isso aqui Nós tira Fazer uma plantaçãozinha aqui Não André Não faz burrice Tá meio bugado Isso aqui Tá entendendo Eu não sei Mas acho que Estou exagerando um pouco No tamanho Acho que não tenho Toda essa semente não Aqui está bem fundo Nem pega Olha Quanta fontes Isso aqui Tem Lou Enquanto Vou fazer até aqui, tanto é que eu não vou ter nem mais terra também pra tudo isso. Beleza, tá ótimo o tamanho, o que que eu faço agora? Agora eu vou lá, eu vou precisar de pedra e alguns gravedos, pra fazer o que? Pra fazer a enxada, a enxada é essa daqui ó, vou fazer 3, pronto. Deixa eu já converter esse em tabu, pronto, opa, contrário, beleza. Convertir, tem mais algum? Não. Tá ótimo. É, vamos guardar, tem bastante coisa já pra fazer a casa na árvore. A enxada, aí eu vou ficar com a enxada, eu vou jogar essas carnes fora. E eu vou precisar de semente, semente junto com essa, não, contrário. Cadê? Cadê? É, eu falei que não tinha muita semente, ó. Olha o tanto de semente que eu tenho. Tem isso aqui também. Tem tanta semente. Eu acho que tem um espaço maior que 30, né? Não sei se tem alguma coisa, não. Não tem mais semente mesmo. E eu vou colocar a tocha lá também. Ah, tem aqui ó. Deixa eu ver que tinha mais madeira. Estava esquecendo de algumas. Então, beleza. Foi. Como você faz pra plantar? Bem fácil. Ó, você vem aqui ó. Com a enxadinha, ó. Com o botão direito, você vai cavando. Ó. Aí você vem com a semente, com o botão direito também. E sai plantando. Assim ó. Cair na água. Ó. Vem cavando. Tá vendo? Eu tinha pouca semente mesmo. Acabou. Devo fazer três celeira. Agora, por que que eu trouxe a tocha? Tocha pra ajudar. Tocha vai ajudar. A crescer ó. Aqui não pega água. Aqui não pega água. Aqui também não. Aqui não. Aqui também não. Também não. Tocha vai ajudar a crescer. Posso pegar mais semente. Semente você pega assim ó. Batendo no chão. Aqui. Falta seis minutos né. Do horário que eu falei que eu ia plantar. Tem o tempo certinho. Tem poucas. Tem pouca vegetação aqui. Tem um lugar bem. É difícil. Tem bastante ó. Às vezes dropa alguns. Ah lá. Dropou um. Dropou cinco. Só. Bem difícil aqui. Tem mais oito. Dropou. 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 Não. Aqui tá quase que dropa. Deixa eu fazer canchada. Tum. 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 Ó. Tá crescendo já ó. Isso é por causa da luz. Das tochinhas. As tochinhas. Ajuda pra caramba. Tum. Mais três. Eu posso deixar arriscado o chão já. Já posso plantar. Tem água. Tchua. Tum. Tum. Beleza. Tá feito. Três minutos. Deixa eu ver se eu acho mais. Pra eu entrar no game mod. E fazer a grande árvore aqui ó. É vou ter que fazer aqui mesmo. Não vou acabar com a minha horta ali. Vocês vão ver que da hora que é. Tá escurecendo. O sol já tá. O sol ele se põe pra lá. Então não dá pra ver a posição dele. Mas dá pra ver que tá ficando escuro. Tá indo embora o dia. Tá vendo? Não! Não pode não pecar essa 쉽inha. Pra eu dormir e entrar no Game Watch E eu vou finalizar White list Sim, vou liberar aqui pra você Gustavo Gustavo Fernandes Prontinho, cara Vou dormir Depois que eu acordar Eu já vou logo entrar no No, 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 no Barra, Game, Mod Um Estou no modo criativo Mas vocês vão ver que Só pra que que eu entrei Vou guardar todas as minhas coisas Pra não misturar com o que eu pegar Eu não quero ficar com nada Do que eu pegar no No inventário do criativo Vocês viram aí, eu limpei, ó Tenho nada Não vou guardar nada no baú Eu só vou entrar no modo aqui Pra plantar a árvore O que que eu vou precisar pra plantar Eu vou precisar Da esmeralda Disso aqui Do bloco Opa Não Não é você Bloco de esmeralda E as árvores Árvores Muda de carvalho Uma que eu plantei Ficou da hora Não sei se o carvalho Acho que o carvalho escuro Vai ficar muito grande Porque ela já é grande Essa árvore, né Do próprio game Então É disso, ó Que você vai precisar E E E Farinha Opa Rafinha Farinha 64, tá Então como você vai fazer, ó Assim que funciona O O plugin Você vai jogar no meio Bloco de esmeralda Você vai vir aqui, ó E colocar Duas ramificações De muda Então vai ser duas linhas, ó Uma Linha E a segunda lá Pra completar, ó Tá vendo, ó Lá embaixo Tem a segunda linha E eu vou voar pra vocês entenderem Opa, lá não Ó Tá vendo Duas Linhas de muda No meio Da Esmeralda Aí pra funcionar Que eu testei Eu testei várias vezes E não funcionava Não dava certo Eu tentava pelo modo criativo Não dava certo Não dava certo Eu plantava Só nascia uma Não dava super árvore Pra dar certo Tem que fazer assim, ó Você tem que voltar pro game mod Zero Voltei pra sobrevivência E todas essas 64 aqui, ó Farinha de osso Eu vou jogar Em uma árvore só Fico olhando Eu vou jogar Ele vai pedir pra me afastar Olha lá, ó Se afaste Olha o tamanho Da árvore Que nasceu Ela tá bugando ainda Porque ela tá nascendo, ó Olha o tamanho Da árvore Que nasceu E olha a sombra Que ela criou Por isso que eu falei Que eu ia limpar tudo Olha a sombra Que ela criou Olha o tamanho Dessa árvore Que nasceu Olha isso É mega Gigante Mega Hiper Gigantesca Minha horta ali Ela vai ter que crescer Só na base da luz mesmo Aqui, ó Tá vendo? Muito grande Já tem creeper ali, ó Já tá dropando os bichos aqui Então eu vou aproveitar Que eu já tô no modo criativo E eu vou precisar Fazer isso mesmo De uma forma ou de outra Eu ia precisar Jogar tocha na linha inteira Pros bichos não aparecerem aqui Ó a tanta de creeper Que já tem, ó Ó Ela faz uma sombra enorme Ela meio que mesclou Já ali com a minha casa Já, ó Ó Perdi a porta da casa Porque ela cresceu em cima A mega árvore Gigantesca Olha lá Olha os bichos lá Tem bichos até em cima dela Vamos botar tocha Aproveitar Só vou Usar mesmo o modo criativo Pra botar as tochas Porque eu nem consegui fazer isso No modo Sobrevivência Eu ia poupar muito tempo E a minha casa Vai ser em volta dela Já vou construir a casa Em volta dessa Enorme árvore É muito grande É colossal Colossal Ó Ela se envolveu com a Ó o bicho lá Já vou até tirar ele de lá Olha onde ele dropou Cara Dá uma olhada Ele dropou aqui em cima De tão escuro Que é a árvore Vamos tirar ele daí Aqui acho que não tem como Dropar nada Porque é tudo Aqui pode dropar Alguma coisa Acho que só na queda Aqui morre Se dropar algum bicho Só na queda Acho que já Aqui vai ser minha casa Em volta dela Mega Enorme Gigantesca Colossal E aqui ó Pra que minhas plantas Crescerem mesmo Eu vou ter que Colocar luz em tudo Ou fazer mais Lá pro lado do sol E no chão Aqui ó Eu vou ter que descer Tocha Por isso que eu quis limpar Tirar as árvores Ó Tá vendo ó Ó Os esqueletos Eles são muito oportunistas Eles se aproveitam Da sombra Pra se esconder do sol Creeper tá cheio 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 Lotado E ó Os esqueletos aí Tudo aí em volta Ó Ó É lógico que eles não me atacam Porque eu tô no modo criativo Ó Isso aproveita muito Da sombra Por isso que eu limpei Aquela hora Removi tudo As árvores Que eu sabia O A sombra Que ela ia fazer Ó Cheio de aranha Cheio de bicho Creeper Esqueleto Ó Muita sombra Muita Muita Sombra Quem quiser Entrar comigo aí No game Quiser um Eu vou plantar outra Em outro lugar Mas já deixa aí Quem quiser fazer A casa em volta Que eu vou fazer Já fica aí ó Vou fazer uma casa Em volta dela Eu vou pra um lugar Bem longe Antes disso Antes disso Eu vou precisar Abrir a porta Aqui né Deixa eu abrir a porta Pra esse lado Olha só Olha só Que carvore fez Olha só Os meus baús Foi tudo embora Eles devem estar ali Por dentro Eu acredito Eu acredito Não Dropou mesmo Meus baús Perdi tudo Perdi tudo Não sabia que ela ia ter Essa dimensão Enfim Eu conquisto tudo De novo Não tem problema A porta A porta está ali Na verdade Não Não está A porta realmente Tinha se perdido Aqui É Porta Eu vou devolver A porta O resto Eu conquisto De novo Fazer o que E eu vou tampar Aqui Essa eu nunca tinha plantado Eu vou plantar uma de carvalho Vocês vão ver que ela é menor A de carvalho é bem menor Do que essa Já está indo embora É que essa daí Ela já é grande Normal No jogo Já ela ficou colossal Eu vou plantar outra aqui Vou plantar outra aqui Mas não vai ser essa não Eu vou plantar o pinheiro É O pinheiro Deixa eu É a farinha Farinha 64 E aqui ele é o mesmo esquema Como deixa a tia mesmo Barra 7 É 7 Ai Não Como é que deixa a tia Como é que deixa a tia aí Gente Dá uma dica aí Esse meu server não é aberto, eu tenho um server aberto, mas ele disponível somente para 4 jogadores. Eu quero deixar dia, tem que colocar um nome, vai a noite mesmo, mesmo esquema, duas fileiras, uma, duas, ó, uma e volta. Uma e volta, uma e volta. Beleza, apagar, vou ter que remover essa daqui, tadinho, porque ela vai ser engolida. Ó, é por isso que eu queria deixar dia, porque eu vou ter que sair do modo... E eu vou ter que sair do modo criativo. Peraí... É time set. Time, time... Acho que é time set. Isso. Beleza. É... Não, não, game mod zero. Ó, pega o 64 e joga tudo. Ele vai pedir para me afastar, eu preciso, sei lá, crescer, ó. 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 Por isso que eu limpei a outra. Essa nasce menor, tá vendo? Essa nasce menor, ó. Ó. Esse é o pinheiro. Ela nasce com cara de pinheiro mesmo, ó. Olha a minha, ó. Dá para ver de longe. Onde eu moro, ó. Só olhar para o horizonte. Essa aqui nasce menor. Ela nasce com cara de pinheiro mesmo. Nasce mais fina. Agora aquela dali é colossal. De longe dá para ver, ó. De longe. De longe. De longe. Dá até bug no mapa, ó. Até buga. Ó. Até buga. Tão grande que é. Enorme. Não imaginava que ela ia engolir a casa aqui, ó. E acabou engolindo. É porque eu nunca plantei ela. Eu sempre plantei... Testei com o pinheiro. Vamos plantar mais uma. Vou soltar mais uma aqui no mapa. Vamos ficar um pouquinho mais longe. Vamos ficar uma perto da outra. Que gera muita sombra. Hum... Aqui. Tem uma clareira boa aqui. É... A farinha, né. 64. Tem que ser 64, viu. E muda. Plantar de eucalipto. Aí o eucalipto cresce bonito também. Vamos lá. Eucalipto. Esse plugin é muito legal. Principalmente pra quem quer fazer casa na árvore mesmo. Dá o tamanho ideal. Fica muito legal. Ó. Pão, 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 pão. Opa. Aqui ó. 2, 2. 2, 2. Ó. Tem que ficar assim, tá? Ó. Uma fileira. Duas fileiras. Em volta do... Em volta do... Do bloco de esmeralda tem que ter... Tem que ter duas fileiras. Uma. Duas fileiras ao redor. É... Gente, eu não sei se com mais cresce maior. Não sei. Depois eu planto outro e testo. E comigo só funciona se eu volto no... Se eu volto no modo criativo. Pra soltar aqui ó. Aí eu solto a 64 e ele pede pra me afastar ó. Ó. Bugou. Porque ela que tá crescendo. Ela cresce grande também hein. Nossa. Ela cresce linda também ó. Olha a sombra. Tadia. Tadia. Parece que tá noite. Vai meu. Tadia gente ó. Olha a sombra que ela cria. Cresce da hora também. Ó o eucalipto. Ela cresce com o tronco mais reto. Cresce mais uniforme o tronco. Tá vendo ó. Da eucalipto. Bonita. Eucalipto. Pinheiro. E a minha lá é carvalho escuro. Acho que ela tá pra cá. Não. Tá pra ver de longe. Cadê? Cadê? Aqui. Carvalho escuro. Ó. Carvalho escuro. Que é o dobro do tamanho do. Do. Do eucalipto. É essa? Não. Essa aqui não. Essa aqui é o eucalipto. Não é? É. Essa aqui é o eucalipto. Tô ficando maluco. Tô ficando o tronco. Tô e a. Eucalipto. Galerô. primeiro a outra tá para cá, ó. O trem é tão grande que buga. Eu acho que ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo a plantação, ó. Ela é tão grande que buga o mapa todo. É o dobro do tamanho. O dobro, ó. Olha onde tem tronco. O dobro do tamanho da de eucalipto. Vamos plantar outra. Cadê? Deixa eu achar elas. Ali tá o carvalho. Pra cá tá o pinheiro. Cadê? 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 O mapa tá bugando. Tá ficando tudo bugado. Esse é o que é o lag do servidor, viu? Bem, não sei onde tá a outra. Eu vou plantar uma outra aqui. Peraí. É... Acácia. Diz que Acácia cresce bonito também, pelo que eu vi. Hum... Farinha. 64. Muda de eucalipto, muda de Acácia. É só duas, tá? Foi muito pra lá. Ó. Ó. É isso, ó. Ó, uma. E a segunda lá, ó. Segunda lá, ó. O que que foi, galinha louca? Oxi. Galinha tá me empurrando. Vamos ver Acácia como cresce. Mantenha a distância. Cresceu. Uau. A Acácia cresceu muito grande também. Olha pra isso, cara. Olha isso. Ficou tudo escuro. M mod 1. Eu já tava no sobrevivência? Ela cresce mais sorrateira em cima. Não cresce tão... Ela cresce bonita, ó. A Acácia, ela cresce com troncos, ó. Ó. Tá vendo? Ela cresce ramificada, Acácia. Acácia, aquela é o Eucalipto. Achei mais bonita a Acácia. Eucalipto. Esse é o Pinheiro. Esse é o Pinheiro. E aquela Mega, Enorme, Gigantesca. O que serve vai esperar daqui 10 minutos. Deixa eu só renovar pra não cair enquanto eu estiver gravando. Tcharam, taram. Pera, renovado. Pronto. Essa Mega, Gigante, aqui é o Carvalho. Escuro. Que, por natureza, no jogo ela já é grande. Ela, Gigante, é colossal. E lá embaixo vai ser minha casa. Infelizmente eu perdi tudo que eu colhi em madeira. Perdi tudo que eu tinha colhido de madeira e tal. Eu tinha dois fornos, eu tinha comida. Perdi tudo. Eu vou até tirar esse aqui daqui. Olha que raiva. Tava tudo aí no meio, ó. Mas como eu nunca tinha plantado ela, eu não pensei que ela crescia assim. Esse monstro. Isso não é uma árvore, isso é um monstro. Então a série vai ficando por aqui. Quem quiser jogar comigo me adiciona no Skype. Que é o mesmo nick do meu Instagram. Ela é tão grande que ela se envolveu com outra árvore aqui, ó. Ah não, é dela mesmo. Que engraçado. Me adiciona aí pra gente jogar junto. E eu não vou jogar no game mod criativo. Vai ser no sobrevivência. Eu só entrei pra plantar mesmo esses colosso aqui. E é isso aí. Minha casa vai ser em volta disso aqui, ó. Fazer em volta disso. Vai ficar da hora. Vai ficar bem louco. O ruim é que ela faz muita sombra. Muita. Ó. Livre essa minha casa. Quem quiser continuar comigo a sério. Me adiciona no Skype. Me adiciona no Facebook. Me... Se inscreve lá no canal. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com a minha vinheta. Tchau, tchau. 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 Tchau.